Quando começar o frio Dentro de nós Tudo em volta parece tão quieto Tudo em volta não parece perto Toda volta parece o mais certo Certo é estar perto sem estar Perto de você Sou tão perto de você Sou tão perto de você Quando o tempo não passa Dentro de nós Cada hora é como uma semana Cada novo valor é mais bacana Cada carta que eu nunca recebo É sempre um motivo pra lembrar Sou tão perto de você Sou tão perto de você Sou tão perto de você Quando a paz se anuncia Dentro de nós É porque aquilo que nos cega Mostra um outro lado pra moeda Que não paga as coisas do meu peito O preço é me fazer acreditar Que sou tão perto de você Sou tão perto de você Sou tão perto de você Vida amarga Como é doce a dor Da palavra de tarde Tão longe De tarde Tão longe De tarde Tão longe Quando a música acabar Dentro de nós Tão longe Nossa Tão longe Tão longe Tão longe Obrigado.